Bem de família pode ser penhorado quando os únicos sócios da empresa devedora são donos do imóvel hipotecado. É uma exceção prevista pela própria lei. A lei 8009 de 1990 trata do direito fundamental à moradia. Ela estabelece que o imóvel residencial da família é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou de outra natureza contraída pelos proprietários. Mas a própria lei traz exceções. Uma delas estabelece que é possível a penhora do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela família. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um casal pedia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem dado como garantia para pagamento de dívida trabalhista. Eles eram os únicos sócios da empresa executada e proprietários do imóvel hipotecado. O relator do caso na segunda sessão do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o cuidado com a preservação do bem de família não deve afastar valores como a boa-fé objetiva. Ele citou decisões anteriores do STJ que consideraram que o oferecimento do imóvel como garantia hipotecária é uma liberdade do proprietário que foi favorecido com o negócio. Legenda Adriana Zanotto